Rapaziada, Starfield saiu aí no ano passado e saiu realmente faltando o que? Aquele 60 FPSzinho no console, a galera começou a reclamar um pouco de mapa, né? Porque realmente navegar pelos mundos assim e tal, sem um mapa, ele até tinha um mapa, mas era mais tipo um GPS do que realmente um mapa propriamente dito assim, né? Então, teve várias coisas que a galera pensou que poderia ter aqui no jogo. E parece, cara, que a Bethesda ouviu basicamente quase que tudo, né? Do que a galera pediu, veículos e botou num update. Então, chega mais, vem comigo aqui e vamos conferir o que vai ter aqui no patch de maio do Starfield. Rapaziada, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todos os dias. Tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas a gente só vai chegar lá se você se inscrever aí abaixo, mano, pra fazer parte do clã rumo a essa jornada ao 100 mil. E conto com vocês, então bora nessa! Fala, galera! Aqui é o Kaká. E mano, a Bethesda até fez um patch note bem grande e tal, pra gente dar uma conferida exatamente em tudo que teve. Mas, ao mesmo tempo, também, eles fizeram aqui um videozinho falando aqui sobre o update de maio. Então, pô, facilitou nossa vida aqui. Vamos reagir, então, e ir comentando em cima do que eles forem falando. Pode ser? Vamos lá! A legenda tá em inglês, mas traduzida automaticamente pra português, não deve tá boa. Oi, eu sou Jess Finster, diretor de comunidade na Bethesda. E eu estou aqui hoje em Bethesda Game Studios para falar com vocês sobre o próximo update que vem ao Starfield. A equipe tem sido difícil de trabalhar, então vamos conversar com eles para ver o que eles estão trabalhando. Essas miniaturasia maneiras, né, mano? Essas miniaturas são as miniaturas que os jogadores têm para olhar para o próximo vídeo? Então, nós vemos muito feedback online que os jogadores realmente querem uma utilidade e detalhes em nossos mapas de surface. Então, nós pegamos o que está lá e... Caralho! O mapa foi... Pô, foi bom. O mapa, tipo, todo 3Dzão, assim, mano. Fui tudo, e agora nós temos um novo estético para os mapas de surface, onde você pode ver o treino, e todos os detalhes... Caralho! Agora sim, pô! O mapa é 3D, cara! Agora tem o ícone de todos os lugares. Nossa, cara... Eu estou parando para a gente ir comentando em cima, né, do update. É... Cara, isso aqui é uma coisa que eu também ficava com dificuldade. Tipo, eu queria ir na lojinha comprar remédio e falar, aonde que é? Era difícil você lembrar aonde que era e tal, você tinha que ficar olhando igual um maluco agora com isso aqui. Nossa! É um pouco mais fácil de se aproximar agora. Com o update 4, nós também estamos adicionando um monte de opções de gameplay. Então, para isso, os jogadores podem realmente ajustar a sua experiência como eles preferirem. Nós estamos ajustando coisas como a capacidade de crédito de vendedor, o peso de carregamento... A pegar tudo, né, mano? Ah, interessante. Agora, a gente tem que falar aqui da inteligência artificial, né? Aumentar a dificuldade é o quê? É só realmente o número de dano que o bicho dá, que você dá no bicho? Ou eles agem de uma forma diferente? Porque, mano, não lembro se vocês voltaram na nossa gameplay que a gente fez aqui, um pouco do Starfield, a gente simplesmente quebrou todos os bosses humanos, né, que tentavam atirar na gente, simplesmente andando em volta deles e batendo corpo a corpo. Então, a gente precisava melhorar um pouco a inteligência artificial dos bichos. Um grande desafio. Sim, com isso, nós estamos adicionando o que se chama de dificuldade extrema. É, é. É verdade, é só demais. E realmente, realmente, você precisa ter atenção, especialmente para os хар-levels. Como sobre a cústomização das cústomais? Eu sei que a player são capitalizando por todo o conteúdo da cústom do vídeo, e nós temos visto algumas coisas, vocês também têm visto, mas você está trazendo algo mais para a cústomia? Sim, as pessoas gostam de cústomizar suas cústomias. Com a biga? Sim, sim. Sim, isso é um bom trabalho. Cara, é impressionante como é que não teve isso, né, pô? Isso é uma ficha que, tipo assim, se a gente for voltar lá nos Fallout, dá pra você fazer uns negócios assim, mas não é só, tinha como você ficar botando esses pavimentos, né, dentro da nave. Entendi, que é pra você mexer à vontade. Bom, bom. É só que você vai fazer um tempo pra você ir ao invés, no invés. Sim, sim. New game Plus, é algo que faz tempo para vocês que ajudam os jogadores, depois que eles completam a campanha, para voltar ao jogo? Sim, então se você é assim como eu, e você vai com o Unite, o mais você vai com o Hunter, o que eu quero fazer é ser poderes respec meus traits, então nós estamos adicionando isso. Então, se você estiver cansado do Wanted, ou quer mudar seu DNA alien, e você realmente quer essa experiência de novo de Dream Home, você tem que escolher isso quando passando a Unity. Além disso, você vai poder mudar sua aparência. Realmente, viver nessa segunda luz. É, exatamente. O que faz sentido, né? Não vou falar o que acontece no final do jogo para quem não jogou, mas faz sentido você poder fazer isso, né? Por mais que seja, tipo, a mesma versão sua, mas uma outra versão sua, entendeu? Acho que faz sentido. Você vai para outros, né? Nós estamos focando agora na nossa Xbox Series X com essa update. Nós estamos dando algumas sete onde eles podem ajudar a prioritar entre performance ou visual. Se eles escolheram a prioritar a performance, o target FPS vai mudar para 60. E os jogadores que têm TVs que suportam VRR, eles vão poder escolher entre VRR 40 e VRR 60. Hum, tem até 40, então. É, eles falaram que vão focar aqui no Series X, né? Então, Series S pelo menos. Eles falam por esse update. Será que a gente pode esperar o Series S e essa FPS? Teve alguns casos que o Series S não tinha. Mas ele resolveu nem falar nada, né? Só falou que nesse update aqui é o Series X. Mas legal que tem até o 40 também, cara. Que é um modo que... Ah, não sei. Para jogo de tiro, né? Eu acho que eu preferi ficar com 60 mesmo a custo de gráfico. Mas tem alguns jogos que fica legal no modo 40. O que já falamos sobre isso. Um, tem alguns updates de qualidade de vida que estamos apresentando. Uma dessas é que agora você pode apertar os câmeras de diálogo. Então, em vez de fazer esse tipo de zoom em foco, no que qualquer PC você está falando, ele só fica no normal de câmera de default. Eu vou desativar automaticamente. Eu vou... Em início a isso, nós estamos fazendo os menus de container e barter um pouco mais usáveis. Nós adicionamos alguns tabas no top. Então, é mais fácil de ver o container ou o inventory que você está olhando. Se é você mesmo ou o seu ship. E é mais fácil de navegar. O inventory e o item de management, é uma coisa pequena, mas eu acho que isso é muito melhor. Para os próximos updates. Opa! Opa! Obviamente, nós estamos trabalhando com mais questões e a expansão de espalhado. Isso tudo é muito emocionante. E sobre as criaturas? Algumas coisas que você pode compartilhar ali? Eu acho que nós mencionamos isso antes do ano, mas nós enviamos o nosso kit de beta para os criatores verificados. Então, espero, mais informações sobre isso. Ótimo. Muito obrigada pela sua tempo, Tim. Ei, não tem problema, Jess. É tudo isso que nós temos para hoje. Muito obrigada por nos juntar e por sua continuidade. Só uma lembrança, o update está disponível na Steam Beta hoje. E estará disponível em todas as plataformas depois deste mês. Então, nos vemos nas estrelas. Aqui está na PC, já pode ver os mapas e tal. Cara, é interessante, né, mano? É... Aparentemente, né, o... Ah, até falou aqui, né, o... E mais... Vou até dar uma olhada, mas parece que os veículos é no próximo update? É, é isso mesmo. Vai vir no próximo update. Mas, cara, então, já é interessante que o Starfield, cara... Eu acho que essas coisas que foram colocadas ali... Pô, são muitas coisas que... Cara, hoje em dia está complicado. Tem muitos jogos saindo que depois... Era tipo assim... É a experiência que... Pô... Tem muita coisa desse update que... Me faria desanimar menos do Starfield como eu fiquei desanimado. Ainda achei o Starfield um jogo bom, tá? Não achei a segunda vida de Jesus, mas achei o jogo bom. Mas tem algumas coisas assim que me deram uma desanimada do jogo. Que, no final das contas, eu dropei. Falei com vocês, eu dropei. Não... Não me deu mais uma... E olha que eu cheguei quase no final do jogo. Eu estava terminando já a quest principal. Mas se uma dessas coisas estivesse aqui no jogo, pô... O mapa, principalmente... Na questão das cenas que eles mostraram ali... Que você não precisa mais dar um zoom ali... Na cara do personagem. Porque... Era uma coisa que, de vez em quando, ficava meio esquisita. A cinematografia do negócio. Que não tem, né? A cinematografia. Então... O personagem passava na frente, às vezes, da cena. Ficava esquisitão. Então... Várias coisinhas foram desanimando. Tipo, navegar pelo cenário. O veículo voltasse. Pra eu voltar a jogar... O veículo tem que aparecer aqui no jogo, né? Aí eu... Eu penso assim... Pra terminar o jogo aqui, finalmente. Mas... Então, mano... É assim... É foda. A Bethesda, pelo menos, né? Tem muitas empresas que, às vezes, abandonam o jogo. A Bethesda, ela tem o histórico de, tipo assim... Beleza. Saiu faltando umas coisinhas. Mas depois a gente vai botar. Pelo menos isso, né? Melhor isso do que realmente dar aquela abandonada no projeto. Mas... Foi o update 5 que eu achei bem legal. E necessário ter aqui pro Starfield, tá? Principalmente nos consoles. Agora que o Series X vai ter... 60 FPS. Pra jogo de tiro, pra mim, mano... 60 FPS é obrigatório. Mas e aí, rapaziada? O que vocês acharam aí dos updates? Te animou? Às vezes você tinha parado de jogar e voltou. Vai voltar. Tá pensando em voltar igual eu, né? Depois que o veículo... O transporte estiver dentro do mundo. Deixa aí nos comentários. E galera, se curtiu o vídeo, não esquece. Deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal. E segue a gente nas nossas redes sociais. Pode ser ficando por aqui, melhor. Um abraço. Até mais. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.